Direto aqui da Uber. Hoje é o último dia que a gente mostra a liquidação. Hoje é o último dia que a gente mostra a liquidação. A gente promete que já vem lançamento. Mas a liquidação continua, né? Só que é o último dia que a gente mostra no programa pra não chatear todo mundo. E por que, gente? Porque a gente chega das férias e daí a gente quer ver coisa nova. Exatamente. Mas ainda compra coisa de liquidação. Então a liquidação vai continuar, mas já tem coisa nova. E vai continuar mostrando aquelas peças que tu pode usar depois durante o ano. Então a gente fez uma seleção. Aquelas coisas assim. Aproveita a liquidação, mas usa agora no início do trabalho. Claro. E volta ao trabalho, tá? Então aqui eu separei. Isso eu acho muito lindo. Isso eu acho muito lindo. E tudo que são peças únicas. É lindo. Ah, mas vem de separado. Vem de separado. Assim, ó. A estampa é a mesma, mas os tecidos são diferentes. Diferentes. Esse aqui é o mais encorpado. É. Então eu acho que é uma roupa super bacana que tu pode usar assim. Ela tá linda. E depois tu pode desmembrar que tem vários conjuntos. Sem dúvida. Tu vai usar essa saia, lápis com uma camisa branca, uma camisa jeans. Depois até com blazer. Casinho. Com boa de composições. E essa aí também. Enfim. Adorei. Então, esse aqui. Esse vestido aqui que é uma graça. Ai, é um amor mesmo. Olha que é um amor. Ele tem um cintinho. Olha que é um cintinho. Vamos mostrar. Tem essa renda que é uma graça e também depois isso aqui tu pode usar com blazerzinho. Até com uma malha, um tecô. Sim. Eu gosto muito, né? Não, tá lindo. E tá bem vestidinha pra começar a trabalhar. Ai, que lindo esse que eu nunca tinha visto. Ai, esse aqui é lindo. Esse aqui é da Lúcia. Olha que lindo, gente. Que tu gosta dessa marca, né? Adoro essa marca. E tem umas estantas lindas. Ah, adoro essa marca. Esse aqui tá lindo. E ele já vem com essa marca. Ele vem com a nágua de venda. Ele vem. Inclusive a nágua é um forrinho. Sabe? Ai, achei lindo esse aqui. Adorei. Olha que estampa maravilhosa. Que vestido bonito. Eu acho ele muito bonito. Muito fino. Outra estampa que eu acho lindo é esse aqui, ó. Que também já tem uma manguinha. Ele é um tecido maravilhoso. Tem folga. Tá. Tá bem vestida. Pra aquelas que são advogadas, enfim. Claro. Pra pessoas que tem que ir dar aula, enfim. São roupas que tu pode aproveitar. Olha esse tubinho que lindo. Olha esse aqui que shake. Tá? Aqui tu viu que é com laranja. Que o laranja continua muito. Sim. E vai continuar. É. Se agarrem. É verdade. Não tudo que é laranja. Isso aqui com blazer. Faz o tempo que tu usa. Adorei. Né? Então, são roupas bem funcionais, eu acho. Olha esse aqui que graça. Também é um vestido com... É um crepezinho forrado. Bem alfaiataria. As costas é linda. E isso aqui com qualquer blazer. Usa direto. Isso aí vem até no verão. Isso aí vem até no verão. Esse aqui também é uma proposta que eu acho que todo mundo gosta. Que você reclase aqui, né? É lindo. Ele tem a mesma estampa atrás. Bárbaro. Esse aqui é uma graça. Mais comportadinho. Mais comportadinho. Mas ele fica um amor para aquelas pessoas que tem cintura. Ficou uma graça. Tá muito bonitinho. Marca bem, sabe? A cintura e não fica marcando com muito. Esse aí também já gosta dessa estampa. Agora vestido assim. É. Eu acho lindo esse aqui. Esse é Ursula Beltrame, não? Não. Esse aqui é qualquer linha. Agora vestido assim. Olha o que é. Olha que vestido lindo, gente. Esse tom aqui vai entrar muito e o turquesa também. Muito. Então isso aqui depois proposta uma coisa. Aí eu adoro esse estilo. Esse aqui é a mesma proposta, só com a vestida. Também na mesma linha. Olha que lindo. Olha que lindo. Imagina, isso aqui fica por cento e poucos reais. Tem que aproveitar. Cento e poucos? Então tem que aproveitar, entendeu? Bá! Esse outro aqui é o vestido mais clássico. Mas olha que lindo. Não é mesmo? Que lindo. Deixa eu ver. Esse aqui que tu coloca depois uma... Aqueles ponchos que a gente gosta. Tudo fica lindo. E aqui para encerrar. Esse aqui que eu acho um show. Que é um basicão, né? Tipo, tem que ter no roupeiro. É. Tem um bordadinho aqui. Ele tá fino. Isso aqui veste, cara. Ele tem um forro maravilhoso. Modela o corpo sem marcar nada, sabe? É o pretinho básico mesmo. Amém. Que tu tem no roupeiro e fica lindo e tu usa em qualquer coisa. No poquetel, enfim. Sim. Isso aqui são as dicas da liquidação. Olha que liquidação, né? Super dicas. Super dicas. E essas dicas você encontra aqui na Uber. Que fica na 24 de outubro do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E na semana que vem a gente mostra o lançamento. Tchau. Tchau.